Junk Mahoney, Marta Hyer e Lila Becker em O Covil da Desordem Com a distribuição MCA Versão Brasileira Telebox O Covil da Desordem 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 Não Já vi bastante armas e tiroteios Fiquei com pena de Ted Mosley Ouvi dizer que ele foi morto Sim, Ted morreu. Tem dois anos e eu nem cheguei a vê-lo. É uma bela família. Durante este ano todo, só fiquei pensando em voltar. Todas as noites sonhava com a mesma coisa. Ellen, o garoto, eu e o rancho. O barulho dourado mexendo na terra. Você é um rapaz de sorte. Vamos a ver. É engraçado os motivos que levam um cara a se meter numa guerra sem ter obrigação. A gente, por exemplo. Nenhum de nós tinha que ir. Mas você se juntou aos rebeldes e eu fui com a união. Um de casaco cinza, outro de azul, ambos da mesma cidade. Escute uma coisa, Chip. Quando voltar para casa, jogue fora aquele casaco. Esqueça dele e a sua cor. É o único jeito de sermos amigos. Sabe, você mudou um bocado, Jim. Da última vez que nos encontramos, você estava trocando tiros com os Miller no bar. Agora nem arma você carrega mais. TATÉs milagres. TATÉs milagres. TATÉs milagres. Estão lhe dando muito trabalho, Frank? É, um bocado, mas... Tim, Tim Trask, todo mundo acha... Você devia estar... Homem, você devia estar morto. Eu não morro tão fácil. Ei, você está querendo? Você está querendo barriga, velho. Ei, Jack, Jack Merford, veja que está aqui, Tim Trask. O morto mais saudável que eu já vi. Ah, Jim, macacos mimosa. Trask, ele não foi xerife aqui antes da guerra? Isso mesmo. Diziam que era ótimo no gatilho. É, diziam. Ah, o mesmo velho, Jim. Bom, eu acho que isso merece o tanto. Claro, Frank, eu quero ver Dave Mosley. Onde posso encontrá-lo? Não preciso ir muito longe. É, Dave? Dave botou o nome de Terry quando começou os negócios e depois nunca o tirou. Mas Dave sempre foi plantador de trigo. O que é que ele entende de venda de gado? Ele aprendeu. E bem depressa. Podemos beber daqui a pouco? Claro, Jim. Jack? É. É. Ed? Ele está vivo. O senhor Trask. Acabo de vê-lo. Jim Trask. Ele vem para cá. E vivo. Lima. Dave. Como é que vai? É você mesmo. Eu nem posso acreditar. É bom demais para ser verdade. Não sei se é bom, Dave, mas é verdade. Ted. Não. Ele... Ted morreu, Dave. Bom, eu acho que era esperar demais, Jim. Quatro anos. Parece que foi ontem quando você e Ted partiram juntos daqui. Para mim, parece um milhão de anos. Eu sei. Você esteve com ele? Sim, estive... Em Fischer's Hill. Ninguém teve um irmão ou amigo melhor. Ele costumava dizer que era meu braço direito. E era mesmo. O melhor braço direito que um homem podia ter. Mas eu estou falando demais. Vamos, eu quero lhe mostrar uma coisa. É, bem-vindo à casa, Sr. Trask. Obrigado. É bom ter voltado. Então, que tal lhe parece? É um bom trabalho, Dave. Ah, eu sei. Eu fiz um ótimo trabalho. Mas não é isso que eu queria lhe mostrar. Tem uma coisa aqui da qual me orgulho muito. Acho que Ted também se orgulharia. Veja. Dê uma olhada nisso. A propriedade Mosley. Toda ela. A maior desta região. A segunda maior do estado. E sempre crescendo. Quando eu saí, Abelina era terra de fazendas. Não havia gado. O que aconteceu? A ferrovia chegou até aqui. O Texas começou a mandar gado para embarcar. Eu vi o negócio e segurei os maiores compradores do leste. Mas precisava espaço para pasto e engorda do rebanho antes do embarque. Lembra das terras que Ted comprou para iniciar o rancho? Sim, me lembro. Comecei com aquelas e continuei comprando mais. Bem-vindo, Tim. Obrigado. Ted e Dave Mosley. Seu nome continuará junto do meu. Ele manifestou algum desejo? Mandou algum recado para mim antes de morrer? Não. Morreu na hora que foi atingido. Não teve chance de falar. Deve. Estamos partos de trapaceiros Yankee em Abelina. Me dê essa arma. Claro, pegue-a. Vamos lá. Deem uma arma para mim, Jim Trask. Vamos liquidar com vocês todos. Está falando do mesmo Trask? Já foi xerife aqui? É, você tem boa memória. Mas esqueceu que quando ele era xerife, vagabundos como vocês não entravam nessa cidade. Calma, Chip. Ok, já chega por enquanto. Vamos indo. Vamos. Ei, minha arma. Eu vou ficar com essa arma. Mas a arma é minha. Eu disse que fico com ela. Entendeu, moço? Chip não estava atrapalhando ninguém. Eles o assaltaram. Por que não tira as armas deles? Eu sou o xerife desta cidade agora, Trask. Não você. Eu vou fazer a meu modo. Eu quero essa arma. Muito bem. Pegue-a. O que está pretendendo com esta arma aí no chão? Vê se adivinha. Você acabou de voltar, Trask. Desta vez eu vou deixar passar. Mas não abuse da sorte. Você avisou, Jim. Viram como o Claudio deu para trás? É isso mesmo. É disso que a cidade precisa. Um homem de feito. Tem que pôr esses caras nos seus lugares. Ah, meu. Não pode pôr esse lugar. Ah, garota. A gente não precisa. Até parece que foi feito sob medida para você. Falou a mesma coisa dos últimos três termos. Agora não exagire. Olha, eu trabalho nisso há bastante tempo para saber o que é melhor para o homem. Queira ele ou não. O termo está ótimo, Frack. Eu é que estou estranhado. Há quatro anos que não usa carro. Até o chapéu, acho que combina muito bem com o Rex. Dave! Ah, eu estava à sua procura. Nós acabamos de chegar e sabemos que Jim Trask... O que é que você pensa? Olá, Sr. Bigelow. Oh, Lord. Eu estou muito feliz em vê-lo. Sim, senhor. É um prazer em vê-lo aqui, rapaz. Onde está, Peg? É bem, muito bem. Pois é, eu vou chegando. Eu vou dizer a era que eu encontrei. Bom, foi mesmo uma recepção calorosa. Estou muito calado, os dois. Acho que é a sua vez, Dave. Eu... Eu não tive chance de lhe dizer antes. Pegue e eu vamos nos casar. Ninguém tem culpa de... Ela esperou quase um ano depois que chegou a notícia da sua morte. Eu... Eu tinha perdido meu irmão e ela você. E isso... Nos aproximou. Cada um queria consolar o outro, eu acho. Você não pode culpá-la, Jim. Eu não culpo ninguém. Ainda somos amigos? Você nem devia fazer uma pergunta dessas. Por um momento, você me assustou. Por quê? Eu disse que não culpo ninguém. Boa tarde, Peggy. Olá, Sr. Scott. Estamos aqui, Peggy. Olá, Jim. Olá, Peggy. Deus já me contou. Parabéns. Desejo aos dois felicidades. Obrigada. Por que não escreveu? Eu escrevi, só que não deu para enviar. Nada atravessava as linhas. Como você está? Bem. Muito bem. Você não mudou muito. Um pouco mais magro. Um pouco mais velho. Não muito sensato. E você está o mais bonito. Eu não me preocupei muito com isso. Não havia necessidade. Ainda vai ficar em Abilene, não vai, Jim? Sim. Eu acho que vou. Muita coisa mudou por aqui. Eu sei. Se vocês dois acabaram de conversar, eu posso terminar o meu serviço. Desculpe, Dave. Foi um choque ver Jim de novo. Ora, está tudo bem, Peggy. Afinal, você e o Jim estiveram quase para casar. Vai ficar no rancho comigo, não vai? Rancho? É meu e de Peggy. Eu construí antes de saber que Ted tinha morrido. Não fazia sentido deixar a casa vazia. Obrigado, mas... Eu acho que vou ficar no hotel para alguns dias. Até ajeitar as coisas. Ah, é difícil tratar com esse homem. Você tentou. Nesse caso, o convite continua de pé. Eu o vejo amanhã. Até logo, Jim. Até logo, Peggy. Falaremos dos seus planos. Claro, Peggy. Pode vestir seu paletão agora. Que ideia foi essa? Eu tinha que interromper sua conversa com o Peggy. Se você tivesse visto a cara do Dave, saberia por que eu me meti. O que é esse? Desta vez, teremos uma legislatura que protegerá os interesses dos criadores, ensinará a esses colonos como são as coisas da vida. Até agora tivemos que lutar por tudo do modo mais duro. Tem cerca de mais nesse estado. O Cassis está ficando em estado de criadores de gado. Quanto mais cedo os fazendeiros perceberem isto, melhor será para eles. Os fazendeiros estavam aqui antes da ferrovia. Todos temos o mesmo direito. Não estava falando com você. Então vai fazer o seu discurso em casa. Eu não aguento mais ouvir sua voz. Vá andando, Nelson. Eu disse vá andando. Vá andando. Componês nojento. Isto aqui está fervendo. O que aconteceu com esta cidade? Estão todos arvores. Percebi isto logo que cheguei. Já viu mil cabeças de gado sendo levadas? Precisa de muito espaço. Não podem ou não querem parar. Cercas, barracos, plantações. A própria sede da fazenda se a manada for muito grande. Obrigado, Jim. É por isso que eu vendi ao Dave. Considerando que não sobrou nada na fazenda. E que Dave podia me falhar o que quisesse. Eu fiz um ótimo negócio. Não tem nada em abelindo para você, Jim. Faça um favor a você mesmo e vá embora enquanto pode. Não, você não irá. Quem é Dan Claudius? Era a capataz da turma do Dave Mosley. Voice Madden era o xerife e trabalhava bem. Claudius foi nomeado delegado. Seis semanas depois, Madden foi emboscado. E Claudius ficou no lugar dele. O assassino de Madden nunca foi achado. Eu não sei o que pretende fazer, Jim. Mas se resolver ficar, vai ter que tomar sua decisão. Vai ter que escolher um dos lados. O que é isso? O melhor. Nada é bom bastante para o futuro sogro de Dave Mosley. Especialmente quando é Dave quem paga. Por que não? Ele é podre de rico. Nós dois devemos muito ao Dave. Seja-se. Você fala demais. Prask. Você sempre teve fama de bom atirador. Agora não carrega nenhuma arma. E isto não é um tanto esquisito? Nós temos um xerife tão bom que pensei que não precisaria. Esse pessoal que vem chegando com as manadas do Texas é meio violento. Eu não gostaria de vê-lo levar a pior. Se tiver problema, xerife, irei correndo à sua procura. Você não é páreo para ele com a língua, meu amigo. Eu lhe garanto que um desses dias, Trask vai ser obrigado a usar mais do que palavras. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 30 SEGUNDOS Tem que aparecer Tem que aparecer Podem consertar esse rolê já está correndo É bom vê-lo de volta, Jim Mas não tente nos deter É trabalho para o xerife não para mim O que foi? Os homens de Dave passaram com a manada ontem à noite Bem no meio da minha propriedade Perdi cinco milhas de cercas e aplatação inteira. Eu quero que tenha o direito. Existe a lei e o tribunal aqui, Abilene. Você esteve fora há muito tempo, Jim. O dinheiro do gado cobra nossos juízes. As leis são feitas pelos criadores, isso sim. Até agora fomos tapeados, mas isso acabou. Vamos proteger o que nos pertence. Dessa vez você não vai se aparentar. Vamos, Jimi. Isso mesmo. Vamos proteger o que nos pertence. Agindo desse jeito, vou arranjar encrencas. Se deve estar debendo o dinheiro, ele pagará. Obrigado, Jimi. Jimi falou no meu lugar. Se vocês estivessem vindo aqui como homens de negócios, eu mesmo teria falado para vocês. Meus homens deixaram esta manada fugir do controle ontem à noite. A culpa é deles e eu me responsabilizo. Apresente suas contas ao banco e eu mandarei pagar tudo. Este é o primeiro erro de Deus. Eu não estaria tão certo. Esta é uma conversa, eu só vou acreditar e depois ver o meu dinheiro. O que será que aconteceu com você? Contanto que me pague. Ei, Jim. Por que tal voltar para o seu antigo emprego? 이나 fábrica. Claro. É outra vez o Chip Taulem. Obrigado. Sabe, Jim, nos tornamos o centro de embarque do oeste. A carne está caríssima. A procura é mais do que podemos suprir. E tudo tem que passar por Adeline. Eu ouvi os mesmos argumentos para o trio do Kansas. De Cuba, o melhor. Agora eu começo a entender porque a carne está tão cara. Não, obrigado. Aqui tem tudo do melhor. Bom, quando se constrói em um lugar como este, não adianta gastar seu dinheiro em porcaria. Tudo do melhor. Você quer mudar? Desculpe. Não faz mal. Quais são seus planos? Gostaria de viajar. Viajar? Tentar Oregon ou California. Esta cidade foi feita para você. É um barril de pólvora pronto para explodir a qualquer momento. Precisa de um homem forte. Ela já tem um homem forte. Claudius não tem o menor tato. Tornou-se inimigo de todos os colunos. Não estava falando de Claudius. Eu não nego mais certas coisas. Talvez os criadores tenham sacrificado os colunos até agora. Mas de outra forma, nós estaríamos fora do negócio. Muito bem. E agora? Agora está tudo sob controle. A maioria de nós já tem os passos que precisa. Claro. Ainda vamos ter alguns problemas. Mas chegamos ao equilíbrio e conseguimos que os cabeças quentes como Rod Sprague nos escutem. Eles têm suas razões. Espere aí, Jim. Não foi tudo como dizem. Tivemos que pagar o dobro e o triplo pela terra. As suas colunas confiam em você, Jim. E os criadores também. Espere que disse isso hoje de manhã. Abiline precisa de você. Aceite o cargo de serife. Eu não quero o cargo. Está certo. Abiline não precisa de você. Eu preciso. Desde que você e Ted partiram, estive a mercê de todo o pistoleiro de meia tigela que aparecia na cidade. É por isso que tive de usar o Claudius como meu braço direito. Mesmo assim, eles podem me pegar a qualquer momento. Não posso usar uma arma. E não tenho ninguém em que confiar. É como viver num pesadelo. Me assusto a cada ruído estranho. Desconfio de todo faraceiro que chegue na cidade. Se Ted fosse vivo, as coisas seriam diferentes. Mas ele morreu. E você é o único. Eu preciso de você, Jim. Eu quero que acede o cargo. Se você precisa tanto de mim, é o mínimo que posso fazer. Eu nunca ocupei pela minha mão. Éramos crianças e foi um acidente. Eu sei, mas seja como for, se não fosse por minha causa, você ainda teria sua mão direita. Não quero que aceite o posto por esse motivo. Eu estou aqui e você precisa de mim. Que importância tem o motivo? E Claudius? Bom, ele já trabalhou para mim. Vou contratá-lo de novo. Está certo, Dave. Somente mais uma coisa. Vai haver uma lei proibida a qualquer pessoa da armada dentro dos limites da cidade. Bom, mesmo para você, isso não vai ser fácil de conseguir. Deixe por minha conta. A sua saúde, xerife. E boa sorte. Não, eu não vou. Não, eu não vou. Vamos lá. Enchim! Quieto, vem cá, vem cá, rapaz, hum, cachorro bonito. Olá, Jane. Olá. Escutei seu cavalo. Quando Tim parou de latir, logo vi que era você. É, não se esqueceu de mim. Desculpe, eu não falei isso com segundas intenções. Eu esperei muito tempo, Tim. Dave me contou. Eu estou vindo da casa dele. Eu vou reassumir meu antigo cargo. Dave me disse que ia lhe pedir, mas eu não pensei que você aceitasse. É um trabalho como outro qualquer. Você sempre quis ser fazendeiro. Nós até planejamos comprar um rancho quando você voltasse. Tia, se eu tivesse imaginado que você estava vivo. Agora são águas passadas, Peggy. Sim. Eu acho que sim. Dave é louco por você. Vai ser um bom marido. Você o ama? De um certo modo. Dave sempre me tratou com muito carinho e consideração. Claudius. Está indo para a casa de Dave. Acho melhor também ir. Por que parou aqui, Tim? Não sei. Só queria falar, eu acho. Não sei. Muito bem. Tim, quero saber uma coisa. Dave me falou do acidente. Como foi que perdeu a mão. É por isso... Por isso o quê? Por isso... que aceitou o lugar de xerife? Sim. Obrigada. Você acabou de me explicar muitas coisas. Eu digo que as coisas estão esquentando e o homem seria tolo se não percebesse. Está pedindo que eu me demita para o Trask. Não, está errado, Dan. Estou mandando você se demitir. Por mim? Eu fiz coisas para você que não faria para ninguém. Eu não duvido da sua lealdade, Dan. Mas às vezes é preciso ceder, como agora. Está vendo o que acontece? Tiroteios nas ruas todos os dias. Você não pode esperar que eu dê pulos de alegria. Claro que não. E não quero que ele fique rindo por último. Você os ouviu berrando nas ruas? Eu acho que eles odeiam você mais do que odeiam os criadores. Mas foi aquele garoto Tomlin que começou tudo. O que ele precisou? Podia ter sido qualquer um. Isso já vem de longe. Esses homens precisam de um osso para salvar-se da ruína. É por isso que estou dando a eles Jim Trask. Ora, sua volta foi um golpe de sorte. Os fazendeiros o querem e confiam nele. E ele fará tudo o que eu quiser. Não esteja tão certo disso. Eu tenho meios para controlar, Jim. E quanto a Peggy? Pelo que eu sei, você está se arriscando com ele por perto. Não se meta nos meus assuntos pessoais. E quanto ao meu auxiliar? Verne não significa nada de um jeito ou de outro. Ele pode até continuar. Mas você, você vai voltar a trabalhar comigo. Há um grande futuro aqui para o homem certo. Bom, Trask é um velho amigo seu. Como vai ser? Peça sua admissão amanhã de manhã. Eu quero que o juiz Fenns impasse Jim no mais cedo possível. Eu vou subir. E você vai subir comigo, Dan. Estou pronto. Acho que nos entendemos uma ou outra. Boa noite. 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 Por que você não as apreendeu? Eu estava esperando que o senhor fosse empossado, xerife. Todo homem que carrega uma arma demonstra que está pronto a decidir usá-la. Eu vou dar a minha primeira volta. Você quer vir? Claro. Metade da cidade está aí fora. Ei, você está esquecendo sua arma. Não vou levar a arma. Você está maluco mesmo. Você já viu que tipo de homens vem guiando essas vacas do Texas? Olha, eles fazem a sua reputação com os xerifes. Pense somente em garantir que ninguém me atire pelas costas. Tem algum pedido especial para o seu cadáver? Sim. Tome cuidado para a Claude não ficar com minhas portas. Aí vem eles. Ainda acho que essa história toda não passa de um blefe. Você não conhece o homem. Pode continuar olhando enquanto eu vou ali. Vem cá. Oh, oh, oh. Oh, oh. Só quero ver como é que o Tresk vai se sair dessa. Isto é seu, xerife. Encontrei aí no chão. Fala qualquer coisa sobre armas, mas não dá para ler. Parece um comitê de recepção. Conhece a lei. Pode apanhá-la quando sair da cidade. Será que o senhor lia isto para mim, xerife? Esse sujeito é danado. E está procurando encrencas. É bom tirar a arma dele. Você não é tão louco. O que há? Nada. Não vá embora, xerife. Isto parece importante. Devia explicar para mim. Chegue mais perto, assim dá para ler. O que é? Está com medo, Tresk? Nós somos uns gordinhos. Estou esperando você tirar minha arma. Eu vou cuidar disso. Tenho bastante armas atrás de mim para cuidar de você, Verne. Como é, xerife? O que está esperando? Ela parece preocupada, não é? Isso mesmo. Só um pouco mais. Vocês conhecem a lei. Podem entregar suas armas no bar. Ouviram o que o homem disse? O que é? Conseguiu. Nós perdemos gado lá nos campos do Norte. Levem os dois homens e vá até lá ver o que está acontecendo. Tomes, isso deve dar por algum tempo. Obrigado. Não quer que a gente faça mais nada? Eu avisarei, quando quiser. Também não gosto dele. Muito obrigado. Estava bom demais para ele. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado por terem vindo. Muito feliz por terem gostado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Eles estão certos. Eu sou um homem de sorte. Obrigada, David. É verdade, Peggy. É verdade, Peggy. Você é uma anfitriã extraordinária. Muito amável. Eu quero que esta seja uma casa onde as pessoas gostem de ver. Façam questão de serem convidadas. É, isso é ótimo. E você pode conseguir isso, Peggy. Este é um grande rancho. Tem seus inimigos. Mas isso é natural. E com a sua ajuda pode se tornar muito maior. Só agora começo a perceber como você é ambicioso, David. Há algum mal nisso? Não. Mas acontece que eu não sou. Bom. Um ambicioso na família já é o bastante. Peggy. Eu farei o possível para ser um bom marido. Isto é, se você ainda me quer. O que quer dizer? Sou orgulhoso. Estou apaixonado por você. O que é meu é só meu e de mais ninguém. Se diz isso por causa de Jim Trask, David, não se preocupe. Tem certeza? Jim veio me procurar outra noite e nós conversamos. Tenho certeza. Só existem duas pessoas no mundo realmente muito importantes para mim. Você e meu irmão. Eu perdi Ted. E não suportaria ter de perder você também. Eu prometo que jamais a decepcionarei, Peggy. Eu farei tudo o que puder, David. Eu sei, querida. Escute. A casa está pronta esperando por você. Por que esperar mais um mês para nos casarmos? Por que não semana que vem? Semana que vem? 5 ou 6 dias dão de sobra para mandar os convites e preparar tudo. A não ser que você tenha algum motivo para esperar. Não. Não tenho nenhum outro motivo para esperar. Cuidado. Suspendam o fogo. Temos pouca munição. É preciso poupá-las. Aí vem eles. Atrás daquela moita. Aí vem eles. Aí vem eles. Tchau. 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 como presente de noivado. Vamos nos casar na semana que vem. Que ótimo. Vai ter uma recepção em casa. Você receberá o convite amanhã ou depois? Eu prefiro não ir, se não se importa. Davi está contando com a sua presença, Jim. É melhor você ir. Pare com isso. Só estou curiosa. Quero ver até que ponto o homem pode chegar por causa de um acidente ocorrido há mais de dez anos. Oi, Jim. Jim, se eu fosse você, daria um pulo até a trilha do norte, conversar com umas pessoas. Soube que uns capanga de Mosley brigaram com os Johnson ontem à noite. Dizem por aí que eles estão sendo instruídos pelo Davi. É verdade. Muita gente acha que Davi lhes deve alguma coisa. esperto, hein? Vamos dar uma volta. Desgarrou-se do rebanho. Vamos embora. Ei, é aquele garoto que é amigo do Trask? Pois, Trask não vai poder ajudá-lo agora. Desce do cavalo. Essa vaca foi parar no meu rancho. Eu ia levá-la de volta. Você ia levá-la de volta? Desce. Desce, trask não vai ter tanta sorte. Pegue a arma dele. Amarre-no atrás da carroça. Não vai ter tanta grandeza. A CIDADE NO BRASIL Sabe, o chato nesse negócio é que a gente fica velho antes da hora. Eu nunca soube de nenhum xerife que tivesse vivido até uma idade avançada. E você? Já. Ed Murdoch. Só conseguiram matá-lo aos 38 anos. Vai ver que escondeu a idade. Está vivo. Ok, vamos enxutar o cavalo. Não precisa se preocupar com o Trask. Desta vez estamos perfeitamente dentro da lei. Ela é em cima. Vamos ver o que é. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu nunca tinha visto um homem neste estado. Precisamos de uma carroça para levar até o doutor. A casa do Nelson não fica muito longe daqui. Você fica com ele, eu vou até lá. De praça. Ainda não acordou. Você pode ir embora, eu fico. Se precisar, é só chamar. E agora o que vai fazer, xerife? Ainda não sei. Não sabe. Chip é seu amigo. Mas o que está acontecendo? Chip voltou a si por alguns segundos. Baseado no que ele disse e no que a mulher nos contou, descobrimos como aconteceu. Chip achou uma vaca no rancho dele e ia levá-la de volta para a fazenda Mosley. Quando se encontrou com Claude e seus capangas. Claude o acusou de ter roubado a vaca. Chip nunca roubou nada na vida dele. Todos sabem disso. Se Chip estava na fazenda de Mosley, podemos responsabilizar Claude. Aqui você pode matar um homem por invasão. Legalmente estamos de mãos atadas. Suas mãos talvez estejam, xerife, mas não as nossas. Eu vou lhe dizer mais uma coisa, xerife. É melhor você arranjar uma arma. Se Chip morrer, vai ter que usá-la. Você sabe que o rapaz não estava mentindo. Ele é amigo de Trask e vocês vão ter que se explicar com ele. Ele estava invadindo e a lei diz... Eu sei o que diz a lei. Durante três anos nós conseguimos o que queríamos, separando os fazendeiros e evitando que eles se unissem. Nós os tapeamos e assustamos para comprarmos suas terras mais baratas só porque éramos mais espertos. E agora você forneceu a eles o único motivo para se juntarem. Sabe o que acontecerá se Chip Townley morrer? É fácil adivinhar. Olha, eu pensei que isso fosse só uma mancada. Agora não tenho tanta certeza. Está querendo provocar um tumulto? Todo mundo quer problemas. Eu dou um jeito. Você é um idiota. É exatamente o que eu quero evitar. Olha, eu trabalho para você, mas vou dizer uma coisa. Se alguém deu alguma mancada, foi você quando pagou os pregues na frente daquela gente toda a semana passada. Mostrou para eles uma coisa que você nunca tinha feito antes. Você chegou onde está agora porque conseguiu assustar o pessoal ao ponto que ninguém ousava se mexer. E é isso que você continua fazendo. Não. Se houve alguma mancada, foi você quem deu. É uma questão de opinião, meu velho. E não vou discutir com você. Vem uma cabana abandonada nos botes. Quero que fique escondido lá até Townley melhorar e as coisas se acalmarem. E se ele não melhorar? Neste caso, não tem escolha, Dan. Se Townley morrer, você será uma pedra no sapato. Obrigado, Dave. Agora sei onde estou pisando. Não, não tem escolha. Eu também estava acordado. Você esperava que fosse o Jim? Eu, eu sei que desde que sua mãe morreu, não lhe dei muitos motivos para se orgulhar de mim. Mas, mesmo se valhei, desejei a sua felicidade mais que qualquer coisa no mundo. Eu sei. Você jamais será feliz com Dave enquanto souber que Jim está vivo. Não case com ele, filha. Mesmo que não possa ter Jim, não case com ele. Se o filho der, vai se arrepender pelo resto da vida. Oh, papai. Não case com ele. Dói. Eu sei, Chip, eu sei. Jim, eu disse a eles que estava levando a vaca de volta. mas Cláudio não quis acreditar. É melhor não falar. Dois anos de guerra e nunca tive um arranhão. Eu só queria que me deixasse em paz com a minha família. Procure ficar quieto. Procure ficar quieto. Não devia ter jogado fora meu casaco azul. Eu me encarrego, Cláudio. Engraçado. A gente tem que lutar para viver em paz. Como está? Estou consciente. Apenas isso. Vocês não estão ajudando ao Chip, nem a vocês ficando aqui. Estamos infringindo alguma lei, Sheriff? Não. Então deixe que a gente se preocupe com isso. Sprague. Chip é meu amigo. Se ele morrer, Cláudio vai se entender comigo. Cláudio recebe ordens de Dave Mosley. Será que ele também vai ter que se entender com você? Estão muito nervosos. Você já reparou na carroça que eles têm? Carregada de armas. Ainda bem que você teve o bom senso de deixá-la em paz. E o Dave? Alguém disse que esperar umas cabeças de gado deve estar no rancho. Eu vou até lá ter uma conversa com ele a respeito de Cláudio. o que é que eu faço se o garoto morrer? Nada. Volto daqui a duas horas. o que é que eu faço? Não há nada. O que é que eu faço? O que é isso? Eu vi você da janela. Eu vim falar com o Dave. Ele está? Não. Também eu estou esperando. Eu acho melhor esperar aqui fora até que ele, que ele volte. Eu vim dizer a Dave que não vou me casar com ele. Você pode entrar se quiser. Vou devolver o aparelho e a charrete. O cavalo selado é meu. Vamos lá. Eu passei a noite sem dormir pensando nisso, Jim. E agora estou decidida. Não posso me casar com Dave, estando apaixonada por outro. Dave gosta de você. Vai ficar magoada. É só isso que você tem a me dizer? Só isso. Lembro-me que você me amava e que fizemos muitos planos juntos. Tudo isso passou? Dave não vai sofrer por minha causa. Eu tentei compreender, Jim, desde que você voltou. Não pode ser apenas complexo de culpa pelo acidente que Dave sofreu. Você não era assim antes da guerra. O que há, Jim? O que aconteceu? Não posso te dizer. Não pode ou não quer? Oh, eu não quero. É alguma coisa relacionada com a morte de Dave, não é? Eu vi sua reação quando se falou no nome dele no dia em que você voltou. Eu vi outras coisas também. A briga que você teve no Estrela. Você estava com medo. Eu acho que ninguém percebeu, a não ser eu. De que estava com medo? Não pode ter sido do outro ou você teria usado a arma. Tinha que ser outra coisa. Do que você está fugindo, Jim? Talvez eu esteja errada. Mas acho que tudo isso tem alguma relação com o Ted. Você não está errada. Eu também vi coisas. Vi ele desistir de você quando sabia que a amava. Vi ele aceitar o lugar de xerife quando sabia que não queria. Só porque eu lhe pedi. Pegue e tem razão. Um homem não desiste desse tipo de coisas por outro homem. Alguma coisa aconteceu entre você e o Ted. O que foi? Eu saí com uma patrulha. Ficamos emboscados. Por três dias ficamos num buraco cercados pelos inimigos. A maioria dos meus homens mortos ou feridos sem comida ou sem água. Eu acho que era o único que ainda estava inteiro. Só que os meus nervos não aguentavam. Eu atirava em qualquer coisa que se mexesse na minha frente. Continue. Lembro-me que estava escuro. E quieto. Quieto demais. Sabia que estavam prontos para nos pegar. Eu vi alguém se mexer nos arbustos diante de mim. Atirei no mesmo instante em que ele me chamou. Era até. Quando cheguei perto, estava morto. Eu estava levando. Estava carregando seu corpo quando me pegaram. Fiquei na prisão de um hospital até dois meses antes de terminar a guerra. Eles fizeram um bom trabalho. Exceto em duas coisas. Eu não consigo dormir. Não consigo usar uma arma. Sei que devia ter contado isso antes. Mas não pude. Eu lamento, Gene. Você lamenta? Ele matou meu irmão? Roubou você de mim e você ainda lamenta? Eu nunca pertencia a você, Dave. O que houve com Teddy foi um acidente. Mas para mim não foi! Saiam! Os dois! Os dois! Eu vim até aqui para lhe dizer que Sprague reuniu um grupo de fazendeiros na cidade. Se Chip morrer, vai ter encrencas. Sprague, pode dizer a esses idiotas que Chip Townley invadiu minhas terras e que de agora em diante qualquer um que fizer isso receberá o mesmo tratamento. É melhor tomar cuidado. Tenho 40 homens trabalhando para mim e só preciso de 20. Tome cuidado, você! e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL Você vai ter que voltar para Chip? A casa parece deserta. Eu sei, papai. Passa as noites na cidade. Boa noite, Peggy. Boa noite. Tim. Este rancho seria mesmo muito bom se alguém resolvesse tomar conta dele. Deixe que eu resolva do meu jeito. A CIDADE NO BRASIL É vergonha. O que houve? Chip morreu e a coisa está pegando fogo. O bando do Sprague teve uma briga com o pessoal do Ingalls. Jack Bedford morreu e um dos outros também. Todo mundo já teve suas perdas. Agora os fazendeiros querem enforcar todos os vaqueiros que puderem agarrar. Esse é o Sprague, afastão idiota. Agora há pouco ele disse que ia enforcar Dave e Claudius. Quero dizer que chegarão aqui logo. Não podemos deixar você sozinha. Verme e eu vamos voltar para a casa de Dave. Pegue o caminho para trás. É mais longo, mas é mais seguro. E vá para o hotel e fique lá. Não saia até a gente chegar. Está certo. O que é que você quer? Bill Reardon veio da cidade até aos Boots. Chip Townley morreu. Sprague está reunindo uma patrulha para enforcar todos os vaqueiros, inclusive nós. Saia daqui. Arrisquei meu pescoço para vir aqui te avisar. Você tem cheiro de cachorro podre. Saia. Está bêbado. Não tão bêbado para achar que sua presença vai me adiantar alguma coisa. Você superestimou sua utilidade, meu velho. Eu ia esperar, mas não vejo necessidade disso. Escute. Depois que você sair das minhas terras, nunca mais me apareça de volta. Suas terras. Quer dizer os dos Antusacris que herdou do seu irmão morto. Eu matei gente para que você pudesse fazer disso alguma coisa, já que não era bastante homem para fazê-lo sozinho. Isto não chega. Eu quero que é meu. Depois que se refizer da surpresa, não tente nenhuma gracinha, amigo. Eu treinei até meus dedos ficarem esfolados e minha mão entorpecida. Você não está com medo, está? Por que, divista? Porque eu vou te matar. Vai resolver o problema entre mim e os colonos e me tornarei um herói para todos. Terei matado o homem que empurrou Chip Taulen para a morte. Parece que chegou a minha vez agora. Eu joguei errado. Mas não vou implorar. Já é tarde demais para isso. Sódis que fazer um pouco história. É tarde demais. Com Red classe. Eu tenho que ir para lá. Isso mesmo! Eu tenho que ir para lá. Trocão foi ele. Eu tenho que ir para lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Já que você está resolvida a sair para atirar é bom levar uma arma que tenha balas Eu tenho balas Acha que vai poder usá-la? Há quanto tempo você sabe? Desde a primeira vez que ouvi você falar dormindo. É melhor você resolver antes de se encontrar com Cláudios. Ele não vai te dar chance de mudar de ideia. Boa sorte. Obrigado. Boa sorte. Boa sorte. Vamos enforcar David e Cláudios. Você não pode impedir-te. David está morto. Cláudios o matou. Verne está trazendo o corpo dele. Mas o Cláudio está vivo. Cláudios é meu. E não haverá lixamento. Ele será entregue à lei. Agora voltem todos para casa e guardem suas armas antes que haja alguma ingreda. Está certo. Vamos deixar por sua conta. É a primeira vez que eu vejo armado. É. Vamos ver. Vamos ver. Felipe. A CIDADE NO BRASIL 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 O que você está fazendo aqui? Volte. Eu estou bem. Quem é Dave? Dave morreu. É Claudio, ele o matou. Fred! Se você sair daí, eu acerto as contas com você. Meu cavalo está no estábulo. Você pode sair pelos fundos. Eu sempre achei que você era um covarde. Prove que eu estava errado. Eu vou sair. Jim, eu sei como você se sente, mas se sair, ele vai matá-lo. É a minha chance. Estou esperando o seu covarde. Se eu fugir agora, estou liquidado. Estamos liquidados para sempre. Tudo depende daquela arma lá fora, no chão. Dave, Dave, eu. Você. Eu... Eu preciso apertar aquele gatilho. Eu... 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 Não, não, não. Pode abrir os olhos, Craig. Apresentando...